Oi, meus amores, boa noite. É boa noite, gente. Hoje não vou falar bom dia, não, porque já é boa noite mesmo, tá? E eu vim aqui com uma novidade, não sei se todo mundo sabe, mas se não sabe, então já vou contando pra vocês, que a novidade é muito boa, tá, gente? É da Pathy, do canal Clarear, tá bom? Gente, o nenê da Pathy nasceu. Não sei se tá todo mundo sabendo, mas, né, às vezes a gente chega um pouquinho atrasada com a notícia, mas eu vou fazer meu comentário, tá, que eu vi hoje, ela postou hoje, que o nenenzinho dela é seu, mas eu marquei algumas coisas aqui, gente, que é tanto detalhe nesse parto, tanto, 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 que parece um filme de malficção, não parece real, gente. Eu vou contar algumas coisas, não, isso aqui vai durar, não sei. Olha, gente, a Pathy contou que, né, ela falou com o Johnny, né, com o esposo Johnny, não tô fazendo graça, não, gente, tô falando do jeito que ela fala, tá? Conversei com o Johnny, que tava sentindo umas coisinhas lá, umas cólicas, né? E aí o Johnny falou que não é nada, tá? Aí ficaram lá e o Johnny, sempre o Johnny, né, o Johnny tem que estar na história toda, só que eu nem vejo o Johnny, gente. Que Deus me pergunte, eu tô sendo sincera, não tô falando graça, não. O Johnny mal aparece. Aí ela falou que no dia 3, gente, do 9, virou, teve a virada da lua, né? Palavras da moça lá da, da Pathy, do canal clareado. Teve a virada da lua e ela já tinha ouvido falar que quando a lua vira, né, de lua nova pra lua crescente ou qualquer tipo de virada de lua, o bebê nasce. Isso não é graça, não, porque eu também já sabia disso. As pessoas mais antigas, né, como eu mesmo, sempre minha mãe falava, ah, quando virar a lua vai nascer, nasceu, não sei que lua que ela, não. Faz muitos anos, gente. Mas então, e daí ela falou que quando virou a lua, né, ela falou pro Johnny, Johnny, eu acho que hoje ou amanhã já nasce o nosso bebê, né, porque virada de lua, não sei o quê, acho que elas conversam dela lá. Ela falou que começaram as dores, né, mas deu pra ela sair, ela foi, saiu ela, eu tô contando o que ela contou, gente. Tá aí que saiu eu, o Johnny e as meninas. Fomos pra cidade comprar fraldas, né, com o dinheiro do chá de fraldas lá, comprar algumas coisas pro Guilherme que tava faltando. Daí a gente foi. Aí, quando chegava na rua, eu segurava, assim, ela contando, eu segurava e parava, sabe, e apertava. Aí o Johnny estava andando, não devia tá dando nem a mão pra ela, gente, porque ela falou que ficava até meio constrangida, as pessoas tá olhando, mas ela sentia uma dorzinha, ela já parava. Porque, sinceramente, aquela moça, ela é bem dramática, gente. Deus me perdoa, parece um filme mesmo, sabe? Foi ter um filho, gente, não foi fazer cirurgia, não. Aí, tá bom, ó, vou continuar lendo, gente. É muita coisa que ela falou. Ela falou, né, que compraram as coisas lá, né, daí voltou pra casa, daí o Johnny pediu porções, né, que ela adora umas porções lá, não sei do que, também não falou. E ela e o Johnny foram assistir um filme, um filme, né, que ela dia de final de semana, ela não dorme cedo, ela dorme mais tarde. E as meninas foram, já foram dormir e deitar. Quando ela olhou, era 11 horas da noite, o Johnny já estava babando, né? Ela não disse isso, disse dormindo. Eu que tô falando que já tava babando, virado do lado. Aí ela pegou, tava com muita dor, daí a dor ficou forte. Aí ela pegou, chamou ele, né, chamou o Johnny lá e ele acordou, né, ela falou assim, ai, minha bolsa estourou. Isso daí é quando ela levantou, veio aquela enxurrada de água. Estou contando gentil que ela falou. Aquela enxurrada de água e o tampão veio junto. Aí o Johnny pegou, ele ficou nervoso, sabe por quê? Gente, eu não acho graça naquele Johnny lá, porque ele não é o primeiro filho dele, né, gente? Né, vocês me entendem do que eu tô falando, né, e nem dela, né? Mas não tem graça. Esse homem tá fazendo esse tipo de graça. Ele ficou nervoso, ligou pra mãe dele, daí a mãe dele veio, né, sei lá quem trouxe a mãe dele. Aí quando era uma e meia da manhã, daí ela, não é só falar aquelas coisas de água lá, que é desnecessário, né, contar todos os detalhes da água, que saía, água, água. É a bolsa, né, que estourou. E foi como se fosse um filme mesmo, ela falou o quê? Esse desejo ela tinha, ela pedia pra Deus, 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 eu quero realizar um sonho. Desculpa, gente, é aqui só a pontinha, tô com o sangue. Realiza o meu sonho, que a minha bolsa estoura aqui na minha casa, que o meu marido vê, pra ser uma coisa marcante. Ai, gente, Deus me perdoa. Aquele homem, ela tava até dormindo. Daí tá bom. Daí ela levantou, aí ela ficou mais um pouco e não tava tão forte, né, a dor, ela falou. Aí a sogra chegou, as crianças, as suas menininhas dormindo, ela não acordou, as crianças. Daí quando foi uma e quarenta da manhã, ela foi pro hospital com o Johnny, né, aí diz ela que colocou um absorvente, porque continuou saindo água, muita água. E, gente, sinceramente, eu não vi emoção nenhuma naquele Johnny. Eu não sei se porque não é o primeiro filhinho dele, já tem mais filhos, né, então fica já tranquilo, né. Agora ela parecia assim, que era primeiro filho e ela tinha 17 anos, tá, vamos falar, uma mocinha de 17 anos, que ganha seu primeiro filhinho. É a impressão que dava. Depois vocês assistem o vídeo dela, né, que ela mesmo falando, vocês vão entender. Só tô comentando, não tô fazendo fofoca, não, tô comentando. Aí, gente, ela falou que foi, chegou lá, não foi muito bem, atendida, a médica atendeu ela e tal, mas aí tava só com dois dedos de dilatação. O vídeo é longo, gente, tem que ter um pouquinho de paciência, porque quem contou tudo isso foi a Paty, olha que eu cortei metade. Aí, ficou lá. Aí, o Johnny não sei pra onde foi. Ah, parece que, é, fiz ela fazendo a ficha lá, daí ela entrou pro lugar lá, onde é pré-parto, né, antes do parto. Aí, ficou fazendo uns exercícios lá, tal, e aí foi a hora passando, o dia amanheceu, aí foi pra quatro, quatro, meu Deus, de dilatação. Daí, ela, quando ela deitou, ela ficou assim, gente, eu não vou mostrar pra vocês aqui, mas ela ficou debruçada, assim, na cama, no chão, né, na cama, assim, e ela pedia pro Johnny fazer a massagem na lombar, e ele fazia, mas ele tava com tanta vontade de fazer, que ele fazia, e ele parava. Na hora que ele tinha que mais fazer, na hora que tava mais forte, a dor disse que ele parava. Aí, ela começou a ficar nervosa, e falou, chega, chega, agora chega. Eu vou falar pra enfermeira que eu quero uma cesárea, eu aguento mais. Daí, chamou a enfermeira, falou, daí a médica veio e falou, nossa, o que tá acontecendo, tal, ela falou, eu tô me estressada, ela falou que o Johnny não tava colaborando, né, com a massagem lá, parava na hora que era pra continuar. Acho que ele tava com sono, né, gente, com a noite, ela sem dormir, né, que não tem cara de ser um homem, assim, carinhoso, super papai, não, não tem mesmo, não passa isso pra mim, não. Aí, a médica falou, não, não pode agora, não pode, já tá com uns seis, sete dedos de dilatação. Agora, você vai ter que aguentar, né, porque também, lógico, não ia poder, tá quase nascendo, vai, só na cabeça dela mesmo, né. Daí, quando a médica foi ver, deu nove dedos de dilatação, daí a médica sentou na frente, gente, é isso que ela contou, tá. A médica pôs o banquinho na frente, ela sentou no banquinho, assim, no meio, e o Johnny atrás, não sei pra quê. Diz que é uma coisa que tem lá que faz com que a mulher se sinta mais segura, daí é fazendo força, e ela gritava, e o Johnny, acho que nem punha mão nela, né, gente, pelo jeito que ela contou, ela falou que não foi, assim, não foi aquele que ela esperava, né, ela esperava, eu não sei o quê, mas é isso mesmo, né, fazer o quê? Gente, quando a gente tem filho, assim, de uma pessoa que, ai, sei lá, deixa pra lá, não tem nada contra esse homem, mas também não tem nada a favor, por ele já ter os filhos dele, né, e não é a primeira vez, acho que ele não tem aquela emoção mais, né, se é que ele teve um dia, né, ela esperou muito dele, acho que ela se iludiu, né, demais, como seria esse parto dela aí, eu não sei, seria nos braços do Johnny, mas não foi, pelo que ela contou, não foi, não. Aí, depois, disse que daí deu 10 dedos de dilatação, a enfermeira, foi pra sala de parto, né, não sei se o Johnny foi ou não, não deu pra entender se ele foi, entrou junto, é, entrou sim, porque daí a bebê nasceu, e elas pegaram o Guilherme, né, e colocaram o dela aqui, isso é normal, né, fazer as mamãe, hoje em dia, no meu tempo, não fazia isso, não. E foi, e foi parte normal, faz mesmo, ela, se braçou, mas ele não chorava. Aí, tiraram dela, né, levaram lá pra, pra limpar ele, cuidar do bebê, ele continuou não chorando. Gente, e o Johnny disse que falava, nosso bebê, amor, nosso bebê. E aí, gente, acabou a história, pois pareceu, sim, o bebezinho dela, lindo, sabe, muito lindo mesmo, enorme o bebê, nasceu, olha aqui aqui, gente, nasceu com 3 quilos, 385 gramas e 49 centímetros, nasceu grande o bebê, porque era pequena, né. É, foi isso, a história dela foi mais resumida no Johnny, pra falar a verdade, não no parque ninguém, ela fixou mais no Johnny, na ilusão que ela criou na mente dela, né, que seria uma coisa assim marcante, né, coisa de amor, mas eu acho que na parte do Johnny já não existe mais essa ilusão, né, aqui, ela sim, com certeza, mas não tô falando que ele não gosta dela, não, gente, tô falando que ele não é aquele homem que ela esperava, né, aquele homem, que tem muitos homens que são assim, sabe, carinhosos, aí quando a esposa vai ter o filho, ele fica em desespero, né, eu falo isso pelo meu filho, né, que, nossa, não consegue se aproximar, porque ele quase mora, né, já é o segundo bebezinho, o Matheus tem 10 anos e a Belinha tem 2, mas o André é aquele pai que, sabe, eu não sei nem explicar que pai que é aquele, então, tô carinhoso com a Flávia, né, quando vai ter o bebê e com o bebezinho dele, né, acho que ela achou que ia ser assim, mas infelizmente, pelo que ela contou, não foi, o Johnny não foi tão participativo no parto, né, e a história do bebê não chorar, gente, a história, por enquanto, acaba por aqui, achei muito chato da parte da Pathy, viu, Pathy? Porque a gente vai pra saber do teu filho, né, saber notícias do bebê, se o bebê está bem, se ele nasceu bem, é isso que interessa, não interessa saber o que o Johnny fez, ou deixou de fazer, se ele conseguiu fazer a massagem, ou não fez, gente, pra mim, pra isso, homem não interessa, interessa saber do bebê, o bebê não foi mostrado, ela não falou se o bebê chorou, deve ter chorado, né, porque isso vai ficar pra outro vídeo, ela falou. Então, eu achei muito ridículo isso. Conta logo que a criança tá bem, porque a gente fica, não, isso não é curiosidade, isso é preocupação, porque uma criança que não chora, e ela disse também que ele ficou dois dias no neonatal, então, quer dizer que algum probleminha o bebêzinho teve. Deveria terminar logo esse filme, vídeo aí, dela aí, mostrando o bebê, né, o Guilherme, que o Guilherme, olha, gente, o Guilherme tá aqui, tá bem, não precisa mostrar o rosto do Guilherme, só fala, ele está em casa, ele está bem, né, o que aconteceu aqui, não sei o que aconteceu, que ele não chorou na hora, foi pro neonatal, mas já está ótimo de estar aqui comigo. Não, ela falou, não, então, gente, agora eu vou deixar pra contar o final, mais coisa pra vocês no próximo vídeo, tá? Eu achei ridículo, nossa senhora, pensando que será que o bebê está bem? Será que aconteceu com o bebê? Todo mundo ia fazer a mesma pergunta, que ela só falou que o bebê não chorou, e foi pra dar o Natal, né, ficou lá internado lá, ela parecia que não tinha tido filho, porque ela não podia pegar ele no colo, contasse logo que como tá o bebê, que é isso que interessa, não é saber de Johnny, de massagem, que esse Johnny acho que não faz massagem nem nele, quanto mais em você, Paty, é toda ilusão na sua cabeça. Ele faz filho, só filho, no meu ponto de vista é isso, ele faz filho, mais carinho, essas coisas aí, eu acho que deu pra perceber que não, ele é bem frio mesmo, tá? Pode ser da personalidade dele, né, porque eu não o conheço, só conheço ele assim, um pouquinho que ele aparece ali, mas não foi o que a Paty esperava, né, pelo menos deu pra entender isso. E agora fiquei, a história pra vocês também vai ficar assim, sem fim, porque a gente não sabe se o bebezinho Guilherme e saber se está em casa, o que que aconteceu, por que que ele não chorou, por que ele foi pra neonatal, né? Nossa, ela deu uma... Gente, muito chato, o que é isso? Conta logo o que aconteceu com a criança, se a criança tá bem, que ninguém vai lá pra saber do Johnny, ela fez um filme na cabeça dela sobre o Johnny, e o bebê mesmo, que interessa pra todo mundo, eu só sei que nasceu no dia 3 do 9, e ela ficou uns dias lá no hospital, ela falou, por causa do bebê. Então, interessante saber pra gente, é como está a situação do bebê, se ele está bem. E em nome de Jesus, eu peço a Deus que o bebezinho esteja saudável, que, né, que não tenha acontecido nada com ele, que ela... que foi uma... uma imbecilidade da parte dela de não completar e mostrar onde tá o bebê, né, falar, tá aqui o bebê, tá bem, ou, infelizmente, não tá bem, mas eu peço a Deus que ele esteja bem, sim. É que o negócio dela é o Johnny, né, o Johnny, o Johnny, o Johnny. Mostrou, assim, uma foto das enfermeiras mexendo no bebê, muito lindo o bebê, eu achei lindo, lindo, lindo. Não dá pra saber com quem parece direito, mas parece que você acha que ele vai puxar bem o pai, o Johnny. Então, gente, vai ficar a minha história, meu vídeo também vai ficar incompleto, porque ela não falou o que aconteceu com o bebê, o que ele não chorou e se ele está em casa. Então, eu vou deixar pra vocês aqui meu beijo, tá, meu abraço. Até amanhã, né, bem? Também. Eu tô pensando, tá com isso com o meu marido. Né, gente? E, se Deus quiser, a hora que ela der a notícia de novo, tomara que ela dê o mais rápido possível, né, que o bebê está bem, se Deus quiser, vai estar bem. Aí eu volto pra acabar de contar pra vocês, tá bom? Foi meio confuso, gente, o meu comentário foi, mas se vocês forem lá ver no vídeo da Pátria, vocês vão ficar, não vão querer nem assistir tudo, porque só fala no Johnny, pelo amor de Deus, e o Johnny não participa em nada, só participa na hora de fazer o filho. Agora, eu tô vendo que ele é bem assim, sabe? Quer dizer, eu não conheço esse homem, eu vejo ele lá, e sei que ele tem outros filhos, né? Gente, eu nem tô julgando o nome desse, porque isso é coisa que ele vai colher mais tarde. E ela também, né, se ela fez alguma coisa, não sei, não quero nem saber disso, sobre isso, né? Só quero saber da criancinha, do bebezinho, né, se ele está bem, e peço mesmo, todo momento a Deus, que ele esteja bem, viu? Que foi um suspense que ela fez aí, numa hora que não deveria fazer, né? Acabasse de terminar o vídeo dela, com o Guilhermezinho, já o Guilherminho, né, sei lá, o bebezinho, nos braços, e mostrando pra gente que ele nasce, que ele está bem, né? Tá bom, gente? Então, o que eu vim contar pra vocês hoje, é que o bebê, da parte do canal Clarear, já nasceu, tá? No dia 3. Hoje, acho que é dia 9, né, já tem... 6 dias que ele nasceu. Tá bom. Vamos ver, espero que eu torci agora, pra que ele esteja bem, né? No outro vídeo, ela falou que vai contar tudo. Então, tchau, gente, e até amanhã. Beijos. Bom sábado, não é amanhã sábado, gente.